Graças a Deus Voltei a ser feliz A minha vida Até que mudou Mudou Você sabe o que eu pensei O desgosto que passei A borracha do tempo apagou Apagou Mudou Você sabe o que eu pensei O desgosto que passei A borracha do tempo apagou Fechei a porta do passado O sossego vive ao meu lado Meu pranto em riso agora transformei O mal da flor é seu espinho Todo meu mal foi seu carinho Mas afinal me libertei O mal da flor é seu espinho Todo meu mal foi seu carinho Mas afinal me libertei Graças a Deus Voltei a ser feliz A minha vida Até que mudou Mudou Você sabe o que eu pensei O desgosto que passei A borracha do tempo apagou Apagou Mudou Você sabe o que eu pensei O desgosto que passei A borracha do tempo apagou Cheia a porta do passado O sossego vive ao meu lado Meu pranto em riso agora transformei O mal da flor é seu espinho Todo meu mal foi seu carinho Mas afinal me libertei O mal da flor é seu espinho Todo meu mal foi seu carinho O mal da flor é seu espinho 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 Obrigado.